Essa música aqui, eu vi o refrão dela só no TikTok, tá ligado? Tic-tac. E, mano, eu já sei que é melhor que 7 minutos e Enigmas Jun. É melhor que 7 minutos e Enigmas Jun. Em questão de qualidade, em questão de letra, em questão de tudo, meu compadre. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, viu, mano? Se você não conhece, você vai perceber agora, mano. Eu só conheço o refrão dessa música porque estourou bem. E é muito bom, mano. Só vamos. Já tá... Aí, ó. Editor... Iraque. Bravo! Apenas... Eu sou um inimigo vingado, eu quero matar meu irmão. Você não vai fugir de mim, eu vou te deixar no chão. Eu vou te matar, irmão. Eu vou te encontrar. E quando eu te achar, a sua vida eu vou tirar. Eu cresci no clã do lado do meu irmão. Itachi, mas decidiu, o ódio te expostou de verdade no meu coração. Itachi mata nosso pai, nosso pai, nossa mãe. Dizendo que você tava testando o seu poder. Mas por que, irmão? Você fez isso com o que você me deixou. Dizendo que você tava testando o seu poder. Mas por que, irmão? Você fez isso com o que você me deixou. Eu vou te matar, sua vida eu vou tirar. Eu vi chorando porque tinha perdido todo mundo. Eu tava em Coreia, pra que isso não fosse com o meu pé. Sua vida eu vou tirar. Eu vi chorando porque tinha perdido todo mundo. Eu tava em Coreia, pra que isso não fosse com o meu pé. Se entrar no meu caminho, eu vou te matar Mas a amizade tem que ter vencerá Mas não somos amigos Não somos amigos Mas nós somos iguais Se entrar no meu caminho, eu vou te matar Mas nós somos iguais Porra, cara, aí vai pra você Olhe pra mim, você não sabe o quanto que eu passei Sempre fui destratado, abandonado Mas nunca deixei me dominar o ódio Não importa o que você diga Minha promessa te traz de volta Pra vida da folha Lichos que quebram as regras São considerados lixos Mas o pior disso é aqueles que abrôdando os amigos Sasuke, eu tiro a você, meu amigo Então eu não posso te abandonar Mas se você não me ouve, amigo Eu vou ter que acabar com você, Sasuke É isso, pô! Rimou? Não! O que importa é que é foda O que importa é o sentimento, tá certo? Não me ouve, amigo Eu vou ter que acabar com você, Sasuke No vale do Felipe É isso, rapaz! É isso! Vai fronzinho, mano? Se entrar no meu caminho Eu vou te matar Mas amizade sempre Prevê será Mano, eu acho incrível isso aqui Mano, ele maluco inventou uma palavra aqui Que é prevecerá, mano Eu acho incrível Mano, eu, pra mim Vocês gostam muito Nós somos iguais Mas pra mim o prever será, meu amigo Mais amizades sempre Prever será Mas não somos amigos Não somos inimigos Mas nós somos iguais Se entrar no meu caminho Eu vou te matar Mas nós somos iguais Se entrar no meu caminho Eu vou te matar Mais amizades sempre Prever será Se entrar no meu caminho Eu vou te matar Mas nós somos iguais Nós não somos amigos Não somos inimigos Mas nós somos iguais Mano, deixa o like aí pra eu saber que você ia assistir até o final Deixa aí nos comentários, mano, também Olha o Leozinho, eu vi todinho, mano Mano, vê se você tá aqui na obra de arte Espero que você tenha gostado, tá ligado? Se inscreve no canal Comenta aí se você quiser que eu veja mais alguns Se eu não me engano eles lançaram um especial do Power Rangers Tá ligado? Se você quiser que eu reaja, deixa aí nos comentários Valeu, falou